Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. A gente tem dito ao longo do nosso trabalho que a educação salva vidas, porque permitiram que os jovens tivessem a capacidade de recuperar o sonho e a esperança de transformar suas realidades. Nesse momento que se coloca o risco de perder essa grande conquista da sociedade brasileira, a importância dessa intervenção do projeto de lei é extraordinária. É quase que uma intervenção que vai permitir que se continue salvando vidas. A lei de cotas é extremamente importante e relevante para que a gente combata as desigualdades e combata principalmente o racismo estrutural, institucional, que existe e que atinge principalmente a juventude que é mais pobre e tem pouquíssimo acesso a essa oportunidade de estar se formando, de estar entrando no espaço de universidades. É isso aí. Olha, para quem não sabe, a lei de cotas prevê que 50% das vagas nas universidades federais e nos institutos federais sejam destinadas a jovens que estudaram em escolas públicas. Cada estudante hoje desse país tem a responsabilidade de defender a lei de cotas. Nós vamos resistir, nós vamos colocar a nossa juventude preta, pobre e periférica para ocupar todos os espaços e também os espaços de poder a partir da lei de cotas e a partir da nossa formação dentro de cada universidade desse país.